A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tava no Instagram, né? Eu vi que pode ser uma oportunidade, né? Olha, eu no começo eu nem acreditava, né? A gente pensava, isso é mais uma enrolação que tá vindo aí Mesmo não acreditando, o cara tenta, né? Vamos ver o que é que dá, vamos até o fim Pra mim aqui foi muito importante Eu falei, eu duvido Eu falei, eu só acredito vendo quando o dinheiro estiver na minha conta Olhei dentro do olho de um produtor e prometi pra ele que eu ia devolver 30 mil reais pra ele E esse produtor olhar pra mim e falar Eu não acredito em você Isso não existe Chegou na hora, certo Eu tava um recurso pequeno mas eu precisava fazer muita coisa Então chegou na hora, assim, caiu Vestiu como uma luga, tá? Eu tive 18 sacas a mais de produtividade pro hectare esse ano com essas tecnologias que eu vesti, né? Com o calcário, com a escarificação do solo Sem revolver, só revolver o solo Não mexer com o solo Então de 40, fui pra 58 Então é um excelente resultado E com adubação menor O que que acontece? Nós aqui na região do Mato Grosso Aqui, né? A nossa terra é muito ácida E aí você planta, mas não colhe Não adianta plantar Precisa calcário Precisa adubo E o calcário vem de longe, né? Aí é frete, é muita coisa E o pequeno, você sabe como é que é, né? O pequeno se não tiver ajuda, não vai Então com essa ajuda aí, ó Nós conseguimos botar um pouquinho mais de adubo Nós conseguimos melhorar a situação do solo Nós tínhamos vontade de se enquadrar, entendeu? E aí eles chegaram e ajudaram nós a entrar nesse caminho, né? Faltava um pouco da parte técnica e a parte financeira que ajudou Que pra muitos parece que é pouco, mas pra nós foi bastante, né? Então eles fizeram a diferença pra nós O meu projeto, se Deus quiser, agora a gente tá indo com certificação, né? RTRS, né? Então é um dos sonhos da gente também, né? Saber que você tá produzindo algo correto Isso não tem dinheiro que pague Isso não tem... Não é dinheiro, né? Mas é uma ação gostosa, como se fosse um legado Que é tudo que a gente futuramente pode deixar, né? Para as próximas gerações, né? Para os próximos produtores, né? Esse é o legado maior do Programa Arrhenha, justamente trazer pras pessoas, né? E influenciar que todos nós possamos Promover práticas sustentáveis, práticas, ações Que pode levar mesmo a manter a floresta em pé Eu sou André Gomes Barbosa, eu produzo soja responsável Eu sou Luciano Lucini Eu sou Deucleciano Rodrigues da Silva Nós produzimos soja responsável Sou Vilmar Tanchela E produzo soja responsável Aqui nós temos que preparar a nossa terra Que aí ela vai produzir o dobro do que produzia E nós não precisamos mais desmatar nada Para nós sobreviver É isso que nós precisamos Tchau Tchau